Olá pessoal do primeiro ano, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Prof. Lucas Pereira. Nesse vídeo de hoje, a resolução comentada aí da semana 2 do patch volume 2. Então, primeira atividade, né? Tem aqui um nadador que faz seu treino e aí tem a tabela do número de voltas e o tempo em segundos que esse nadador faz. A gente precisa relacionar isso daí numa expressão, né? Que fica T igual a 45V, que seria 45 vezes o número de voltas, né? Descrevendo isso como função geral, então, fica F de X igual a 45X. O domínio, o contradomínio e a imagem são pertencentes aos números reais. A questão 2, 3 e 4, se não me engano, isso. Questão 2, 2 e 3, tá pedindo aí algumas coisas, eu fiz de forma resumida, colocando aqui a função geral. Isso, coloquei a função geral, o domínio, a imagem e o contradomínio pra vocês. Mais uma vez, o domínio e o contradomínio e a imagem são os números reais. Não necessariamente isso sempre vai acontecer. E aí, tem um exemplo aí da função real, né? Aliás, da função, o valor que varia, né? De acordo com a variável e o valor fixo. No caso da questão 2, 90. Na questão 3, o 60 é o valor fixo. E aí, tem a variância de acordo com o X. Para a questão 4 e 5, eu desenhei aqui o diagrama, né? E aqui, do lado esquerdo, tem sempre o domínio. Do lado direito, o contradomínio, né? E aí, a imagem são esses valores que estão correspondidos aí com a flecha, né? Então, a gente tem o contradomínio e os números do contradomínio, que são usados como imagem, né? Que são valores aí correspondentes a valores do domínio, são chamados de imagem. E para isso, eu descrevi aqui embaixo também o conjunto imagem, né? Uma vez que o domínio e o contradomínio já estão representados na ilustração. Bom, se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreva no canal. Já estamos aí batendo a meta dos mil inscritos para começarmos a ter lives no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo com a explicação teórica da semana 3 do PET.